Olá galera mais uma aula aqui sobre vocal mas antes eu peço aí que você se inscreva aí no canal deixa aí o seu like ativa o Sininho e compartilhe esse vídeo para que chegue a outras pessoas que precisem desse tipo de conteúdo se você tiver aí alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder todos vocês agora se você quer que eu faça aí a sua mixagem sua masterização e entre em contato aí comigo através do e-mail produção musical áudio em si arroba gmail.com produção musical áudio em si arroba gmail.com você vai falar diretamente comigo e a gente conversa e eu faço aí o seu trabalho pelo um precinho bem camarada beleza agora vamos aqui para aula eu vou dar um bypass aqui nos plugins que eu já utilizei aqui e vou botar para tocar para você ver sem e depois com e depois eu vou mostrar aqui o que eu fiz tudo demais lembrando aqui que eu vou deixar só ligado o reverb veja eu sem tudo demais com essa situação agora meu coração virou ladrão agora meu coração é ladrão agora vou ativar aqui os plugins e e veja aí com com tudo demais com essa situação agora meu coração virou ladrão agora meu coração é ladrão foi a última vez que eu a pois sei no amor sem tudo demais com essa situação ficou um vocal mais presente agora vou te mostrar aqui o que foi que eu fiz primeiro eu utilizei esse equalizador aqui ó e aqui na frequência de quatrocentos e quarenta e nove eu tirei aqui ó e deixei aqui em zero aqui ó nesse equalizador e veja aí com ele sem ela primeiro sem ele vou desligar que esses outros e vou demonstrar só com ele primeiro sem ele sem tudo demais com essa situação agora meu coração virou ladrão agora meu coração é ladrão agora com ele foi a última vez que eu a pois sei no amor já tô puto demais com essa situação e veja aí com essa situação veja aí com essa situação veja aí a diferença agora eu vou aumentar aqui essa frequência aqui de quatrocentos e quarenta e nove e veja aí com uma fica bem ruim ó e aqui na frequência de dois mil setecentos e quarenta e nove eu tirei aqui um pouco e e ficou desse jeito ó primeiro sem ó tudo demais com essa situação agora meu coração virou ladrão agora com agora meu coração é ladrão foi a última vez que eu a pois sei no amor nesse plugin aqui foi só isso que eu fiz aqui nesse equalizador depois dele eu utilizei esse compressor aqui esse compressor aqui ó muito bom é o auralec vocal compressor esse compressor aqui ele é muito legal e fácil de você utilizar ele porque porque ele não tem o ataque o ataque e nem o release o ataque o release já é automático então aqui você só tem o trash hold e como é que ele funciona quanto mais você vem diminuindo aqui esse valor ele vai comprimindo e aqui você tem esse botão um backup que aqui é o ganho depois da compressão se ficar um pouco baixo aí você vem aqui aumenta um pouco ou diminui e aqui você tem esse outro botão que é um saturador que aqui você pode estar excitando mais as frequências e aqui você tem um saturador que você pode estar saturando aqui mais as frequências e você também tem aqui esse botão aqui você tem aqui esse botão sibilância e você pode ser o botão sibilância e você pode estar saturando aqui e você pode estar escolhendo aqui se você quer usando essa função aqui screen ou nessa corre-se ou nessa slim você coloca aqui nessa versão aqui clean aí você escolhe aí o que fica melhor pra você se é no modo clean ou nesse modo aqui de screen No meu caso aqui Eu vou utilizar aqui E deixei a compressão aqui em menos 41 dB E veja aí primeiro Sem e depois com ele Sem ele Agora com ele Sem Com Ficou bem legal Agora depois desse compressor aqui Eu utilizei O Fresh Air Da Slate Digital E o que esse plugin aqui faz Ele vai excitar as frequências E trazer mais Clareza pro vocal E aqui nesse caso Eu utilizei esse preset aqui Vocal A E depois Eu vim aqui e diminui aqui Mais aqui e deixei aqui em 18 Deixei linkado E deixei aqui em menos 18 Pode ver que está aqui Menos 18 aqui e aqui Certo? E veja aí com e sem ele Primeiro sem ele Agora com ele Agora meu coração é ladrão Foi a última vez Você vê aí que ele dá uma clareza no vocal Já tô puto demais com essa situação Agora meu coração virou ladrão Com isso o vocal vem mais pra frente Fica mais bem destacado Sem Foi a última vez Que eu a pusei no amor Já tô puto demais com essa situação Fica um pouco abafado Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão Foi a última vez Que eu a pusei no amor Já tô puto demais com essa situação Ficou bem legal Agora eu vou desligar aqui todos E vou botar com e sem Pra você ver A diferença que faz Sem os plugins Vou desligar todos Sem Esse vocal com uma tal Abafado Agora meu coração é ladrão Foi a última vez Que eu a pusei no amor Já tô puto demais com essa situação Ficou um vocal mais destacado Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão Sem Foi a última vez Que eu a pusei no amor Já tô puto demais com essa situação Agora meu coração virou ladrão Bem legal Eu vou colocar aqui todos na tela E depois eu vou botar pra tocar no contexto Sem e com Então Veja aí Primeiro você vai utilizar o equalizador No caso eu tô utilizando esse aqui Depois você vai utilizar o compressor E por último aqui Você usa o flash air Pra trazer mais uma clareza pro vocal Aí você usa aqui o flash air por último Certo? Primeiro a equalização Depois a compressão E por último E por último o flash air Beleza? Agora eu vou botar aqui pra tocar sem e com Os plugins pra você ver a diferença que faz Aqui no contexto Primeiro sem Com Com Ó Veja aí que o vocal fica bem destacado Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão Ah, ah, ah Foi a última vez que eu a pusei no amor Tá tô puto demais com essas coisas Olha o vocal fica abafado Agora meu coração virou ladrão Agora meu coração é ladrão Foi a última vez que eu a pusei no amor Tá tô puto demais com essa Então é assim que você vai fazer pra Deixar o vocal aí na cara da mixagem Se você tá gostando desse conteúdo Eu peço aí que você deixe aí o seu like Se inscreva aí no canal Ative o sininho E compartilhe esse vídeo Pra que chegue a outras pessoas Se você der uma olhada aí no canal Eu tenho aí uma playlist Com várias aulas aí de vocal Que você pode tá aplicando aí na sua mix As técnicas que eu mostro lá nas aulas Tem várias aulas lá Explicando como você equalizar um vocal E deixar presente aí na mix Agora se você quer que eu faça aí a sua mixagem Sua masterização aí do seu trabalho E entre em contato comigo aí através do e-mail Produção musical audio em si Arroba gmail.com Produção musical audio em si Arroba gmail.com Você vai falar diretamente comigo E eu faço aí a mixagem E a masterização do seu trabalho Pelo precinho bem camarada Beleza? Então essa aula vai ficando por aqui E até a próxima aula Valeu! E até a próxima aula Já